Os símbolos natalinos, eles evocam uma realidade maior, que é justamente o nascimento de Jesus. E um grande símbolo que nós temos no Natal é o Sol, simbolizado pela luz da estrela, que seja mais... o Sol é um grande símbolo. E a marcação da data, o 25 de dezembro, como o Natal, o nascimento de Jesus, tem a sua origem numa evolução daquelas festas pagãs que comemoravam o solstício de inverno no hemisfério norte, o Deus Sol que eles celebravam. Então, marcando a entrada de um período de muita luz, precisavam dessa luz. Então, aí, com Constantino, no século IV, e também com o Papa Júlio I, entre os anos 337 e 352, vem a marcação desta data, o dia 25, como o nascimento de Jesus. Como diz o Evangelho de São João, ele é o Sol que brilha, o Sol verdadeiro. Jesus é o verdadeiro Sol que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Paz e bem! Até a próxima!